Olá, hoje o nosso assunto é o grande desafio do ensino público. Minha convidada de hoje é verdadeira, ponderada e muito alegre. Natural de Itacoara, ela é filha do Seu Aldo e da Dona Zumira. Pedagoga, a esposa do Juarez, é especialista em gestão escolar. Mãe de coração da Dianelle e da Markelly e avó do Fernando, é a atual secretária de Educação de Sapirã. Diab do Simples, tem como objetivo viver cada dia como se fosse único, com muita saúde e paz. Hoje teremos uma conversa de piso com Maria Fátima de Souza. Seja muito bem-vinda, Fátima, para essa conversa de piso. Um grande prazer te receber, professora. Obrigada e... Ficou na dúvida, né? Professora, diretora, secretária... Fátima. Professora. Professora, nossa, de coração. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Também é um prazer estar aqui nesse bate-papo contigo. Contar um pouquinho da tua história, um pouquinho do trabalho que vocês fazem à frente. Sim. E falar dessa cidade que a gente gosta tanto, que é a capital das rosas, do voo livre. Nossa. E de mulheres muito fortes sempre, né? Tu não és natural dali. Atalhadoras, muito forte. Não sou natural, mas já me sinto como se fosse. Assumir a personalidade dessas mulheres de fibra. Assumir, adoro. Escolhi realmente para morar e para trabalhar e me sinto sapiranguense. Mais de 30 anos dedicadas à educação em Sapiranga. Em Sapiranga. As quadro do município. Sim, isso. Quadro do município. Escolhida entre o funcionalismo público. Isso. Maravilha. Como é que começou essa história, professora? A minha negociação com a cidade, com... Como é que foi esse começo? A escolha do magistério, no primeiro momento. A escolha do magistério. Já tinha incentivo em casa? Não. Porque é uma profissão, né? Terminei na verdade ali, que hoje é o fundamental então, né? E agora vamos lá para o segundo grau na época. E o meu pai e a minha mãe decidiram que eu seria, faria uma administração de empresas, contabilidade. Ai, eu estava frustradíssima e eu não conseguia convencê-los, né? E aí começou o ano e eu ia lá estudar a tal da contabilidade. Aí eu disse, pai, eu não vou estudar. Nossa, né? Não. Mas por quê? Porque eu quero ser professora. É o que eu quero, é o que eu desejo, é o meu coração pulou mais alto. Enfim. Aí tivemos um entendimento em família, me apoiaram. Respeitaram a tua escolha. Respeitaram, como sempre me respeitaram muito e me incentivaram, né? E lá fui eu fazer magistério em Sapiranga. Já começou ali, né? Então eu já senti aquele gosto pela cidade, eu já tinha todo um grupo, né? De amizades. Mas mesmo assim... Morava em Itaquara, né? Morando em Parobé. Eu nasci em Itaquara, mas eu sempre morei em Parobé. Certo. E aí me formei e já tive um convite para trabalhar em Itaquara, numa escola particular. Ali fiquei alguns meses, depois fui para o Santa Terezinha, aquela escola católica que tem em Itaquara, né? Lá trabalhei por sete anos. Uma bela instituição. Maravilhosa. Uma escola particular, então. E aí recebi o convite, vim para Parobé como supervisora na ESMED de Parobé, que Parobé tinha se emancipado, né? Fiquei ali dois anos. Fiz parte da primeira administração? Fiz. Um convite desafiador, né? Mas lá fui eu. E por ali eu fui caminhando, né? Até ser convidada para assumir uma escola em Sapiranga pela secretária. Na época era Lourdes Stunf Dodeira. E aceitei o desafio. E lá estou até hoje. Faz 30 anos. Faz. Foi em 86 que eu recebi esse convite. Assumi a escola Érico Veríssimo. Como diretora. Como diretora. E lá permaneci por 23 anos, sendo várias vezes reeleita. Né? E aí fui. Depois saí. Ao terminar meu período, então, que as leis vão mudando e daí tu começa a ganhar períodos que tu pode ou não concorrer, eu passei a trabalhar como coordenadora na Escola Municipal La Salle. Depois fui para a Educação Infantil como coordenadora também, na Érico Veríssimo Infantil. E na Escola Dona Lindu, que é uma pró-infância. A primeira do município. E dali eu recebi o convite para a Secretaria de Educação. O que mudou na Educação Pública Municipal em Sapiranga nesses quase 30 anos? O que mudou? Eu te digo assim, o comprometimento dos nossos docentes já existia, mas ele se acentuou muito. E a parceria com as famílias dos nossos alunos. O movimento da comunidade. Da comunidade. Por quê? Tanto a comunidade escolar como a comunidade como um todo. Isso. Porque educação não se faz num passe de mágica, não se muda um perfil educacional, um perfil de aprendizagem num estalar de dedos. Na administração, na primeira administração do prefeito Renato Molin, ele tomou a iniciativa de fazer uma parceria com o Instituto Eiton Sena. Perfeito. E ali nós tivemos uma nova estrutura educacional. Ali nós fomos capacitadas a ter um olhar diferente para o nosso aluno e para as nossas famílias. A gente foi instigada. Então isso veio para as equipes diretivas, depois essa capacitação se estendeu aos professores. E a partir dali, a gente entrou numa rotina de trabalho com sequência através de planilhas, onde tu registrava o dia a dia da tua escola. Estão falando de gestão mesmo. Gestão. E tudo assim, ó. A frequência do aluno. Se não vinha, liga para a família. E com isso a família foi se aproximando da escola. Quanto tempo você faz isso em Sapirana? É, isso foi desde... 86 eu comecei. O Renato entrou lá por 92. Eu não lembro muito bem que ano que começou. Mas mais de 20 anos então. Faz. E dali a educação só cresceu. O prefeito da época então dava todo o apoio, todo o estímulo, tudo o que precisava, né? Comprou a ideia sim, porque partiu dele como prefeito então na época e da secretária de educação. E ele transformou as nossas escolas municipais. As nossas escolas ganharam uma estrutura... Física também. Física, recursos didáticos e tudo o que se precisava nós tínhamos o apoio e a gente ia pedindo e ele ia alcançando. Então houve um investimento muito alto na educação. É muito fácil gastar dinheiro com a educação, né professor? Porque é um lugar que ao contrário de uma obra faraônica ou qualquer prédio que seja, o dinheiro está ali, as pessoas veem, as pessoas entendem aquilo como realização. Sim, sim. Às vezes uma revolução muda, né? Surta, que não faz nenhum barulho realmente, ela acaba não chegando nas pessoas, né? Como fazer para que as pessoas compreendam esse novo momento, né? Como é que vocês conseguem dizer para a pessoa, não, mas o que a gente está fazendo aqui hoje é diferente do que a gente fazia. O dinheiro que está vindo está aplicado aqui, ali e ali. É uma caminhada, é uma caminhada que eu te digo assim ó, ela é silenciosa e ela não é. Porque as tuas atitudes, elas começam a aflorar e as pessoas ao teu redor, elas começam a perceber e elas começam a te procurar, te questionar e tu vai explicando, né? Isso, toda essa caminhada que começou lá nessa administração do então deputado agora Renato Molin, né? Eu te digo que ela resultou este ano em abril, maio, no prêmio Prefeito Nota 10. Que a nossa, fomos a São Paulo, que a nossa prefeita então recebeu, né? O diploma lá e o troféu de Prefeito Nota 10 por apostar e apoiar a educação do município. Isso porque a atual Prefeito Polinha vem dando sequência a esse projeto que se mostrou lá atrás. Exatamente, claro que desse projeto, dessa caminhada do Instituto Ayrton Senna, depois entrou outra administração, houve um entendimento de algumas coisas não se seguiam, algumas planilhas ficaram de lado, mas o básico que é a repetência, diminuir a repetência, zerar a repetência, primar pela frequência do aluno em sala de aula, alfabetizar, né? Deixar esses alunos chegar lá ao final do primeiro ano já alfabetizado, iniciar um segundo ano com uma caminhada de alfabetização já bem direcionada, né? Os investimentos, eles têm que acontecer, cada um, o seu recurso, cada um aonde realmente é cabível investir e fazer um trabalho de transparência, que a comunidade possa estar vendo o que está acontecendo, né? E é isso que a gente faz no município, é esse resgate, sabe? Das nossas famílias dentro das escolas, participando de tudo o que acontece. Hoje se fala muito do analfabetismo funcional, né? Sim. Como é que se luta contra essa realidade? De fato, me parece que os pais não conseguem mais acompanhar a educação, o ensino dos filhos, pelo menos, não preparam, às vezes, o filho com uma educação, uma base moral, enfim, que venha bem forte de casa, né? Por todas as dificuldades, todas as problemáticas do dia a dia, que a senhora sabe muito melhor do que eu. E aí a gente chega dentro da escola, recebe dentro da escola um aluno que, às vezes, não é tão dedicado, que tem toda a problemática que ele traz de casa, da vida dele, do dia a dia, dessa ausência de uma vida familiar mais intensa ou melhor, enfim. Sim. E aí a gente tem ali um aluno que, às vezes, não desenvolve o raciocínio, não desenvolve a capacidade de compreensão de um texto, né? Uma questão de lógica, da construção da ideia da lógica, pela matemática, pelas ciências. Como faz para lá a gente não ter, a gente ter um adulto no momento seguinte, ou entregar para o ensino, para o ensino médio, ou mesmo para o ensino fundamental, que já não compreende mais o município, um aluno melhor, um aluno mais bem preparado para essa próxima etapa e, principalmente, para o restante da sua vida toda, né? Olha... Me parece que esses são os grandes desafios dos dias de hoje, né? Sim, sim. É a problemática que a gente está vivendo. Com certeza, com certeza. Vamos me responder isso logo depois do nosso intervalo. Com certeza. Hoje, numa conversa de peso com a secretária municipal de educação de Sapiranga, Maria Fátima de Souza. Música Música A CIDADE NO BRASIL